O Estado presencia. A sessão desse dia será dedicada a projetos de homenagens, criação de semana comemorativa e declaração de patrimônio cultural. Além disso, existem projetos autorizativos, que servem como sugestão para o governador tomar as medidas que cabem exclusivamente ao Poder Executivo. É o caso da proposta para a municipalização de restaurantes populares ou do fornecimento de medicamento de diabetes do tipo 1. O Gabinete de Intervenção Federal espera que 24.235 coletes balísticos e 1.350 viaturas entrem em operação até o final deste ano. Entre os veículos previstos estão radiopatrulha, ônibus e transporte de presos. Os dois itens fazem parte de uma lista de 70 processos administrativos que estão em fase de licitação interna e equivalem a 550 milhões de reais. Esse valor integra o total de 1.200.000.000 liberado pelo presidente Michel Temer em março. Também estão na relação de contemplados nesse processo armamentos, munição, materiais para a polícia técnica, itens de proteção individual, materiais de salvamento e peças de fardamento. O governo do Estado tem um projeto para reativar corredores ferroviários. Uma malha de 70 quilômetros nas cidades de Miguel Pereira, Petrópolis, Valença, Paraíba do Sul e Magé, que seriam mais uma atração no interior do Estado. E esses recursos viriam de uma multa aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Desde 2014, o governador Luiz Fernando Pesão vem discutindo a liberação da verba com o Ministério de Transportes. Segundo o secretário estadual de Transportes, Rodrigo Goulart, a ideia é que o Rio fique com 200 milhões de reais, 20% do total da multa. Em 2013, a FSA foi multada por devolver ao governo federal cerca de 752 quilômetros de linhas férreas que administrava, alegando que esses trechos eram deficitários. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Bruna? Olá, Cláudio. Do dia 4 a 10 de agosto, o Centro Cultural da Justiça Federal será palco da cultura coreana através da primeira mostra coreana do Rio de Janeiro. O evento mostra tradições culturais e pretende proporcionar uma experiência imersiva na história e cultura do país através de uma programação intensa que contará com mostra fotográfica, filme, peça teatral, moda e muito mais. A entrada é gratuita e possui uma ação solidária, onde o público é convidado a doar 1 kg de alimento não perecível que será entregue ao retiro dos artistas. A atração pode ser conferida de terça a domingo, de meio-dia às 7 horas da noite. E o Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, começou a distribuir o chamado Passaporte de Museus 2018. Ele oferece entrada gratuita para mais de 70 museus e centros culturais da cidade em torno. O passaporte é válido até o dia 31 de dezembro deste ano. Para adquirir, é preciso comparecer à sede do CCBB, no centro do Rio, das 9 horas da manhã às 9 horas da noite, de quarta à segunda-feira. Cada pessoa pode retirar um passaporte. São distribuídos 300 passaportes por dia, desde a última sexta-feira. A Secretaria de Cultura do Estado do Rio prorrogou o prazo de inscrições para o projeto Música.RJ, parceria com a Deezer, uma das maiores plataformas globais de streaming de áudio. Agora os músicos têm até o dia 6 de agosto para se inscreverem na seleção do melhor da produção musical, contemporânea de todos os 92 municípios fluminenses, levando a música do Estado do Rio para todo o Brasil e o mundo. O mapeamento tem como objetivo apresentar um panorama da música autoral contemporânea em todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro. Cada playlist terá cerca de 20 a 25 músicas, até duas de cada um dos 2.840 artistas selecionados. E o Festival de Cinema de Los Angeles anunciou a programação para a edição de 2018, que será realizada de 20 a 28 de setembro, com dois filmes brasileiros em competição. Sócrates de Alex Morato e The Cotton World War de Claudio Marques e Marília Huggies estarão concorrendo. Com participação de 26 países, a programação contará com 40 longas, 41 curtas-metragens e 10 trabalhos audiovisuais por episódios. Além disso, nas categorias em competição, 42% dos filmes contarão com uma mulher como diretora. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com Ciência e Tecnologia. Até daqui a pouquinho, Bruna Moura. Até daqui a pouco, Bruna. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar, 83%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. Agora, na Ilha do Governador, 22 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou o edital do leilão de energia para contratar geração de energia hidrelétrica, eólica e termoelétrica. O leilão de energia A6, cujo início da comercialização será seis anos após firmar o contrato, está marcado para o próximo dia 31. O prazo de concessão para geração de energia será de 30 anos para as usinas hidrelétricas, 20 anos para as usinas eólicas e de 25 para as usinas térmicas. O prazo para o início do fornecimento está previsto para janeiro de 2024. Será permitida ainda a participação de usinas hidrelétricas e eólicas que já tenham outorga, desde que elas não tenham entrado em operação comercial até a data de publicação do edital. Mais de 8.700 servidores migraram do regime próprio da Previdência Social para o regime de Previdência Complementar desde setembro de 2016. É o que relata um balanço divulgado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Somente na última semana foram 4.829 migrações. O prazo para mudar de regime terminou no último domingo, mas os pedidos feitos através do sistema de gestão de pessoas foram homologados até o dia de ontem. Estavam aptos à migração os servidores que entraram na Administração Pública Federal até 4 de fevereiro de 2013 e até 7 de maio do mesmo ano. O governo federal, através do Ministério das Cidades, está coletando dados sobre acidentes de trânsito nos estados para ter um perfil personalizado das principais causas de acidentes com vítimas fatais em cada região do país. Com esses dados, o governo pretende definir o orçamento para criar políticas públicas direcionadas a atacar essas causas. O anúncio oficial foi feito pelo presidente Michel Temer e o ministro das cidades Alexandre Baldi em cerimônia no Palácio do Planalto. As políticas públicas direcionadas aos estados devem reproduzir as adotadas pelo programa RoadSept, criado pela Federação Internacional de Automobilismo em parceria com a Organização das Nações Unidas. E os mutuários voltarão a poder financiar imóveis de valor mais alto com recursos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O Conselho Monetário Nacional elevou para R$ 1,5 milhão o teto de valor das unidades que podem ser adquiridas por meio do Sistema Financeiro de Habitação, que empresta dinheiro com recursos do FGTS com juros menores que as taxas do mercado. O novo teto beneficiará todas as regiões do país e vai valer para o financiamento de imóveis residenciais novos contratados a partir de 1º de janeiro. Concedidos com recursos do FGTS e da poupança, os financiamentos do SFH cobram juros de até 12% ao ano. Acima desses valores, valem as normas do Sistema Financeiro e Imobiliário, com taxas mais altas e definidas livremente pelo mercado. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Ciência e Tecnologia Olá Bruna Moura, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá Vânia, pesquisadores do litoral do Havaí encontraram pela primeira vez uma espécie de golfinho híbrido. O animal é uma mistura entre golfinho de dentes rugosos e o golfinho cabeça de melão. Esta descoberta pode trazer informações importantes sobre as espécies envolvidas. Uma delas é que híbridos costumam acontecer quando a espécie do pai ou da mãe passa por uma queda de população e os indivíduos têm dificuldade em encontrar parceiros do mesmo grupo. Para os consumidores da Amazon, a empresa e-commerce está trazendo uma novidade para esta semana até o dia 3 de agosto, sexta-feira. A companhia concede descontos especiais para diversos produtos durante toda a semana. A lista inclui dispositivos próprios da Amazon, como o Kindle, o Fire TV, além de livros, tanto impressos como digitais, aparelhos eletrônicos e de casa vendidos em seu marketplace. Diversos títulos de livros digitais e impressos são oferecidos com descontos de até 70% e 80%. Dois grupos de cientistas, um da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, outro do Instituto de Ciências Biomédicas, ambos da Universidade de São Paulo, acabam de patentear um método capaz de produzir, de forma rápida e econômica, novas moléculas com propriedades antifúngicas. A cada ano, mais de um milhão e meio de pessoas morrem no mundo devido a infecções por fungos, um número maior do que as mortes causadas por malária ou tuberculose. Através desse, desenvolvimento de novos fármacos garante uma possibilidade de combater o surgimento de patógenos resistentes. Alunos e profissionais de qualquer instituição de ensino ou de pesquisa do Brasil que estejam interessados em expor trabalhos sobre microscopia óptica, óptica com focal e eletrônica, a Universidade Federal do Ceará abriu as inscrições para encontros universitários. Para participar, é preciso se inscrever até o dia 31 de agosto. O evento vai acontecer nos dias 24 e 26 de outubro. Serão aceitas imagens com retoques e intervenções artísticas. O grupo de julgadores será formado por profissionais da área de morfologia, design, patologia, fotografia e microscopia. Para saber pouco mais sobre o evento científico, o telefone é E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais para vocês. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário hoje. Redes era vírgula 3,715% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,7584 para a compra, R$ 3,7591 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3998 para a compra e R$ 4,3952 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 954 e a inflação de junho medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 1,87% e a Bovespa opera em alta de 0,10%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Grande parte de Caracas e algumas áreas de estados vizinhos como Vargas, Miranda e Aragua ficaram sem luz nesta terça-feira. Segundo o governo, o apagão foi motivado por uma falha e afetou 80% da capital venezuelana. A falta de energia causou caos no transporte e nos serviços de comunicação. Através das redes sociais, o ministro de Energia da Venezuela, Luiz Mota Domingues, afirmou que o serviço de energia tinha se restabelecido em 90%. Segundo ele, houve uma forte chuva registrada na região responsável pelo abastecimento elétrico da capital venezuelana. Informações dão conta de que o apagão durou três horas. Além disso, esses cortes no fornecimento de energia elétrica são frequentes na Venezuela, sobretudo no interior. E um avião da Aeroméxico, modelo Embraer 190, sofreu um acidente nesta terça-feira logo após decolar no aeroporto internacional Guadalupe-Vitória, em Durango, no norte do país. A maioria dos seus 103 ocupantes ficaram feridos, mas todos sobreviveram. O voo AM2431, que tinha como destino a cidade do México, caiu por volta no final da tarde de ontem, no horário local. E o governador do estado de Durango, José Aispuro, disse à jornalista que o piloto tentou abortar a decolagem, mas foi tarde demais. A aeronave que transportava 99 passageiros e quatro tripulantes caiu logo depois do fim da pista. O presidente argentino, Maurício Macri, afirmou que a inflação pode chegar a 30% neste ano. Essa previsão é o dobro do que o governo planejava no final do ano passado. Essa elevação é uma consequência da tormenta econômica que o país atravessa. Durante a campanha eleitoral, que o consagrou como presidente há três anos, Macri havia apontado que a coisa mais fácil era reduzir a inflação, um problema que tem sido um dos maiores desafios econômicos do país nos últimos anos. Segundo dados oficiais, em junho, a inflação atingiu 16% no acumulado de 2018. Já em 12 meses, a alta de preços bateu 29,5%, bem superior aos 24,8% de 2017. E o parlamento francês aprovou definitivamente a proibição de telefones celulares em escolas públicas. A lei é uma promessa de campanha do presidente Emmanuel Macron e chegou a ser chamada pelo governo de medida de desintoxicação contra a distração nas salas de aula. A medida deverá entrar em vigor no mês que vem, quando comece o novo ano escolar. E essa medida proíbe o uso de qualquer objeto conectado, como celulares, tablets e relógios. Haverá exceções para uso pedagógico, que serão apreciadas por cada instituição em seu regulamento interno, ou para crianças e adolescentes com deficiência. As atividades de ensino fora da sala de aula, como o esporte, também serão afetadas. Roraima faz mutirão para legalizar a situação de venezuelanos. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Ao todo, mais de 40 mil venezuelanos estão no Brasil em busca de melhores condições de vida e grande parte deles se encontram no estado de Roraima. Recentemente, foi dado início a um mutirão para legalizar a situação desses estrangeiros. Com isto, vão ser feitos atendimentos judiciais de forma itinerante. Este foi um acordo firmado entre o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e o Tribunal de Justiça de Roraima. De acordo com o juiz Eric Linhares do Tribunal de Justiça de Roraima, todos os abrigos serão atendidos e a ideia é ficar uma semana em cada local. O juiz conta como foi o primeiro atendimento que ocorreu nesta semana no Jardim Floresta. Nós vamos atender o que aparecer. Foram mais questões de família, reconhecimento de união estável, guarda de criança, alguns se preparando para a interiorização no Brasil. O porta-voz no Brasil da Agência da ONU para Refugiados, Luiz Fernando Godinho, conta o que está sendo feito para que esses refugiados tenham sua documentação e o mínimo de conforto para reorganizar suas vidas. Agora é, obviamente, fazer um acompanhamento para que elas possam se integrar nessas políticas públicas que já existem. A legislação brasileira, tanto a legislação de refúgio como as regulamentações de residência temporária dão a essas pessoas todas as ferramentas e os equipamentos para que elas possam fazer essa integração e aqui eu estou falando de documentos, CPF, carteira de trabalho, enfim. O acordo permite que toda a documentação do processo seja em espanhol, assim como a língua a ser utilizada durante as audiências. Segundo a Polícia Federal, a maioria dos venezuelanos que migram para Roraima é de Caracas, capital do país. Além disso, mais de 58% são homens e jovens entre 22 e 25 anos. Já está em vigor a norma que obriga empresas prestadoras de serviços ao governo federal oferecer postos de trabalhos para presidiários e ex-presidiários, sempre que os contratos ultrapassarem R$ 330 mil. A mudança vem de decreto assinado pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, no dia 24 de julho, enquanto ocupava o cargo de presidente da República em exercício. O decreto torna obrigatória para as empresas que vencerem licitações para prestação de serviços para administração direta, autarquias e fundações. Entre as atividades que os detentos e ex-presidiários poderão exercer estão serviços de consultoria, limpeza, vigilância e alimentação, entre outros. O presidente da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, a SEBIC, José Carlos Martins, não vê com bons olhos a medida. Segundo ele, fará com que trabalhadores do setor fossem demitidos para que a cota estipulada no decreto fosse atingida. Eu, para poder colocar 6% de novos funcionários que são oriundos de regressos do sistema penitenciário, eu vou ter que demitir pessoas que estão lá e que eu estou tentando, de alguma forma, preservar os seus empregos. Então é uma coisa que não tem nexo. A medida se aplica a presos provisórios, presos dos regimes fechado, semiaberto ou aberto ou egressos do sistema prisional. Conforme o decreto, as empresas terão de destinar um percentual de vagas para presos e ex-presidiários em cada contrato firmado com o governo federal. Contratos com 200 ou menos funcionários terão que destinar 3%, de 201 a 500 funcionários, 4%, de 501 a 1.000 funcionários, 5%, e 6% das vagas em caso de contratação de mais de 1.000 funcionários. O decreto assinado por Carmen Lúcia instituiu a Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional, apresentada no dia anterior à assinatura pelos ministros Raul Jugman, da Segurança Pública, e Gustavo Rocha, dos Direitos Humanos. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Desemprego recua para 12,4% em junho, mas ainda atinge 13 milhões de brasileiros. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais detalhes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, o IBGE, divulgou nesta terça-feira, através da pesquisa PNAD Contínua, que a taxa de desemprego no Brasil atingiu 12,4% no trimestre encerrado em junho. Apesar de representar a terceira queda mensal consecutiva, o desemprego atinge 13 milhões de brasileiros, segundo a pesquisa. De acordo com os dados divulgados, a queda da taxa de desemprego é influenciada pela geração de postos informais. É o que explica o coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, Simar Azeredo. Em função da informalidade. Ou seja, essa população ocupada que entra no mercado, ou ela entra num serviço público, ou ela entra pela informalidade. A taxa de desemprego ficou abaixo da que foi registrada no trimestre encerrado em maio, que foi de 12,7%. E também se comparado com o mesmo trimestre de 2017, que registrou 13%. O número de desempregados também caiu pelo terceiro mês consecutivo. No trimestre encerrado em maio, eram 13,2 milhões. Já na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, quando havia 13,5 milhões de desocupados, o número de desempregados caiu 3,9%, o equivalente a menos 520 mil desempregados. Segundo o estudo, a população ocupada no país aumentou 0,7% em três meses e alcançou 91,2 milhões de brasileiros. O número representa um adicional de 657 pessoas em relação ao trimestre encerrado em março. O aumento registrado nos últimos 12 meses foi de 1,1%, que representa aproximadamente 1 milhão de pessoas. Por outro lado, o número de brasileiros que não trabalham e não procuram emprego atingiu 65,6 milhões. O número representa um aumento de 1,2% em três meses ou de 774 mil pessoas. Em um ano, houve alta de 1,9% ou um aumento de 1,2 milhão de pessoas nessa mesma situação. Em três meses, o número de empregados sem carteira de trabalho assinada cresceu 2,6% no país, que representa mais 276 mil pessoas, e 3,5% em 12 meses, número que representa mais 367 mil pessoas. Já o número de trabalhadores com carteira recuou 0,2% em três meses e caiu 1,5% nos últimos 12 meses. O dado significa menos 497 mil pessoas, para um total de 32,8 milhões de brasileiros nessa situação. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Ministério da Saúde lança campanha contra sarampo e polio. Mais detalhes com o repórter Janari Damascena. Na próxima segunda-feira, todas as crianças de um ano até menores de cinco devem ser vacinadas contra a poliomielite e o sarampo. A campanha de vacinação deste ano pretende vacinar todas as crianças dessa faixa etária por todo o Brasil, o que soma mais de 11 milhões de crianças, para manter a proteção contra essas doenças. Para atender essa demanda, estarão disponíveis mais de 28 milhões de doses das vacinas. Para a poliomielite, as crianças que não tomaram nenhuma dose durante a vida receberão a vacina injetável. Os menores de cinco anos que já tiverem tomado uma ou mais doses dessa vacina receberão a vacina oral, a famosa gotinha. Em relação ao sarampo, todas as crianças receberão uma dose da vacina tríplice viral, independente da situação vacinal, desde que não tenham sido vacinados nos últimos 30 dias. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, dá um recado aos responsáveis das crianças. Essa responsabilidade dos pais, principalmente, que se envolvam nessa questão, na dúvida, por favor, procure um médico, procure uma informação, não se deixe levar por qualquer informação que você receba. A vacina não trará mal nenhum a ninguém da sua família e a vacina é a forma de proteger a nossa população. Prevenção é fundamental para evitar as doenças. A nova campanha nacional de vacinação foi lançada nessa terça-feira pelo ministro Gilberto Occhi e vai até o dia 31 de agosto. O dia D de mobilização nacional acontecerá no sábado, dia 18, quando mais de 36 mil postos de vacinação no país estarão abertos oferecendo as vacinas. A meta é vacinar pelo menos 95% das crianças para diminuir a possibilidade de retorno da pólio e a reemergência do sarampo, doenças já eliminadas no Brasil. Reportagem Janari Damascena. Rio Esportivo Olá, Adriano de Exemiros Marsales. Hoje tem Copa Sul-Americana e Copa do Brasil para o futebol carioca. Contem tudo pra gente agora. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia pra você. Bom dia, Vânia. Olá, bom dia. Bom dia, Vilosmar. Bom dia pra quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos aqui da mesa. E vamos falar um pouquinho de futebol, né? Que tem Sul-Americana e Copa do Brasil. E também, olá, amigos ouvintes. Sim, a começar pela competição internacional, onde o futebol carioca estará representado pela equipe... Representado, melhor dizendo, pela equipe do Botafogo, que entra em campo às sete e meia da noite contra o Nacional do Paraguai, lá no estádio Defensores del Chaco. O Botafogo tem boas lembranças do estádio, pois lá que Gatito Fernandes se consagrou naquela partida diante do Olímpia na Libertadores da América. Mas de 2017 pra cá, muita, mas muita coisa mudou, não é, Mero? Basicamente, depois do jogo contra o Grêmio na Libertadores. É, não lembro esse detalhe, não, mas tudo bem. No Botafogo, a equipe que vai entrar em campo hoje vai ter algumas mudanças em relação à equipe que foi derrotada diante do Internacional. O técnico Marcos Paquetá vai ter o retorno dos Rodrigos, tanto o Lindoso quanto o Pimpão, além do Kiesa, que foram poupados. No entanto, ele perde Moisés, que está lesionado, e o Aguirre, que foi suspenso pela Comebol. Com isso, a tendência é que o Botafogo deve ir a campo hoje com o Saulo no gol, Luiz Ricardo, Joel Carli, Igor Rabelo e Gilson, Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso e Léo Valença. E o teu lá na frente, né, que é formado pelo Luiz Fernando, pelo Rodrigo Pimpão e pelo Kiesa. Bem diferente do que a gente imaginava, o técnico Marcos Paquetá prepara um Botafogo bem ofensivo para o jogo de hoje. Vamos ver se o time tem uma, como fala, uma coesão na parte defensiva, na transição, para chegar ao ataque, porque até agora o Paquetá não conseguiu mostrar isso, né, o time ser coeso na parte defensiva, e o meio de campo não consegue criar absolutamente nada até agora nos jogos com ele. E outro detalhe, o Aguirre está suspenso, que ele foi expulso pelo Nacional do Uruguai, né, naquele jogo com o Botafogo na Libertadores do ano passado. Bem lembrado, bem lembrado. E, aliás, o Botafogo pode aproveitar também a fragilidade do Nacional do Paraguai, que está numa situação um pouquinho parecida, mas a equipe paraguaia está começando agora o Campeonato Apertura. Teve até o momento dois empates e uma derrota, está lá embaixo, então o Botafogo pode aproveitar a fragilidade paraguaia para tentar tirar um bom resultado e trazer o jogo para o Newton Santos, uma boa vantagem para se classificar. Resultado ideal, uma vitória, mas se conseguir um empate, principalmente com gols, vai ser maravilhoso para o Botafogo. Exatamente, de extrema importância. Falando de extrema importância também, a noite para o Flamengo será desse mesmo nível em relação à Copa do Brasil. Porque o Flamengo enfrenta às 9h45 da noite, o primeiro de três confrontos que ele vai ter com o Grêmio nesses próximos 15 dias. É o melhor de três, podemos dizer assim. É um quadro nosso aqui na Manhã da Rio, na Rádio Rio de Janeiro. Um abraço, Cláudio Ferreira. Em relação ao time que vai estar em campo hoje, o técnico Maurício Barbieri vai manter o mesmo time que goleou o esporte no último domingo, mas sem aquela toda ofensividade, não sei se existe essa palavra, mas estou inventando agora, em relação ao Grêmio. Já que joga fora de casa, então a tendência é que o Marcos Paquetá deve recuar um pouquinho o Lucas Paquetá. Maurício Barbieri, né? Sim, o Maurício Barbieri, o Marcos Paquetá, não sei de onde tirei isso. É porque é Paquetá do Flamengo, por isso. A tendência é que o Flamengo vai a campo hoje com o Diego Alves no gol, Rodinei, Hever, Léo Duarte, Renê, Coediar, Lucas Paquetá e Diego, Everton Ribeiro, Marlos Moreno e Uribe. O Guerreiro não joga, pois está lesionado, deve jogar só no sábado pelo Campeonato Brasileiro e a novidade está no banco de reservas, já que o Vitinho, como a gente já falou nos últimos dois dias, ele já foi regularizado pela CBF e tem todas as condições, mas por questões até de coesão também em relação ao time titular para manter o entrosamento, o Vitinho vai começar só na segunda etapa. O que espera desse confronto da noite de hoje, hein, Miro? Jogo difícil para o Flamengo, que ele vai ter que saber jogar direitinho, né? Mas é dois times que gostam de jogar a Copa, né? É muito copeiro o Flamengo e também o Grêmio. Então é um jogo muito interessante. O Grêmio que ganhou em 2016 a Copa do Brasil, né? Tem um título recente, o Flamengo foi finalista na temporada passada. Então é um jogo que é 180 minutos, tem que saber pensar que não vai acabar hoje. Tem uma segunda partida no Maracanã. Sim, diferente da Copa Sul-Americana, a gente vem batendo muito nessa treca, nessa tecla, melhor dizendo, a Copa do Brasil não tem gols fora de casa. Então resultados iguais, disputa de pênaltis no Maracanã. O Grêmio, aliás, você falou que o Grêmio é copeiro, é tão copeiro que o Renato Gaúcho popou o time no empate diante da Chapecoense no último domingo. Então vai com força máxima para esse confronto. E com certeza o Flamengo vai pegar um Grêmio bem ofensivo. Isso até o Maurício Babeli destacou na entrevista coletiva lá em Porto Alegre. Então o Flamengo tem que saber aproveitar os contra-etaques que com certeza ele deve ter. Então o Flamengo tem que estar muito atento a isso, principalmente nas jogadas com o Everton e com o Luan, que são jogadores fundamentais ali na equipe gaúcha. Eu acho que esse jogo para o Flamengo vai ser parecido àquele com o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, no Independência, vai ser daquele mesmo estilo. Mas eu acredito, pode até ser, mas eu acredito que em relação ao time do Flamengo, o Flamengo de hoje tem muito mais qualidade. Sim, correto. Mas eu acho que ele vai tentar se defender um pouco mais para saber aproveitar esses erros que podem acontecer com o time do Tricolor Gaúcho. Isso. Além do Vitinho, outra novidade que vai estar no banco de reservas é o Berrio. Lembra dele? Sim. O Berrio, ele que estava ali... São Paulo, ano passado, lembra daquela lesão dele feia, né? Que teve desde então fora. Rompeu os ligamentos, rompeu os ligamentos. Ficou quase nove meses fora das atividades, vem se preparando e já está no banco. Foi um parto, literalmente, né? Isso. O retorno dele. É uma opção que o Flamengo tem, principalmente pensando nos contra-ataques e principalmente ainda na segunda etapa. Opção que não falta para o Flamengo. É verdade. Então, promessa de dois jogaços na noite de hoje, Nacional e Botafogo às sete e meia da noite pela Sul-Americana, Grêmio e Flamengo às nove e quarenta e cinco pela Copa do Brasil. Amanhã a gente comenta esse e também o jogo do Flamengo de amanhã. Combinado, Mirosmar? Correto. Com essas informações, encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, onze horas e cinquenta e oito minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Gabinete da Intervenção Federal do Estado do Rio espera que coletes e viaturas novas entrem em uso até o final do ano. Governo Estadual quer investir na reativação de trens turísticos no interior do Rio de Janeiro. Ministério das Cidades busca reduzir pela metade acidentes de trânsito em até dez anos. Governo Estadual quer investir na reativação de trens turísticos no interior do Rio de Janeiro. E o Parlamento Francês aprova a proibição de celulares nas escolas. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens Cíntia Moreira. Paula Henrique Gomes. Janarida Macena. E Miros Marçales. Redação Adriano Dias. E Bruna Moura. Na técnica Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohan Elvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.